Não se preocupe e nem se assombre, não se assuste se algumas pessoas, eu não falei uma só, eu falei várias, algumas pessoas, várias, algumas, algumas, várias pessoas começarem a deixar de falar com você, começarem a deixar de te seguir, de não te responder no whatsapp, lhe bloquear e ir embora da tua vida e se afastar de ti. Pastor, é Deus tirando dos meus caminhos e esquecendo, vai falar, não, não é nada disso. Essas pessoas já viram através de pequenos sinais que o Senhor está te honrando, só você que não percebeu, porque você só sabe murmurar, porque você só sabe reclamar, porque você só sabe exigir as coisas ao Senhor, mas pessoas de fora estão com mais visão que você, os invejosos, inclusive muitos que falavam contigo, mas que tinham falsidade, os invejosos camuflados e os que não são camuflados, os que andavam com você, os que falavam direto com você e até os que não falavam, os que não falam, já estão saindo na sua vida, porque estão com mais visão que você, já estão começando a enxergar, a ver através dos mínimos, da mínima, sabe o que são mínimos, que só o invejoso percebe é, mínimos detalhes que Deus já está começando a te honrar. Antes de você entrar na terra prometida, você vai começar a colher os frutos dela, até os seus pés pisarem nessa terra, que Deus te prometeu. Você já colheu os frutos, você já está comendo dos frutos, só não pisou ainda na terra, mas já está comendo, já colheu, já está comendo e eles já estão com mais visão que você, já estão vendo isso. Você nem percebe, mas Deus está mudando os mínimos detalhes de sua vida e o teu cenário ao teu redor. E eles já estão percebendo, os invejosos, muitas vezes tem até visão de águia. Oxente, pastor, é, eles verem muitas vezes o que a gente nem vê. Às vezes eu, você, a gente murmura tanto, reclama tanto, encosta tanto Deus na parede. A gente fica tão focado num cenário caótico, nas impossibilidades, que a gente nem percebe nos mínimos detalhes que Deus está trabalhando. Mas o invejoso, ele fica o tempo todo, 24, 48 horas, observando cada detalhe de uma unha, de um cabelo, de uma sobrancelha, de uma tatuagem, de uma roupa, de um cílio, de tudo. E aí nesses mínimos detalhes e outros mais mínimos ainda, né, que pra mim, pra você é besteira, são pequenos detalhes. Pois é. Pra eles é coisa grande, eles ficam assim, ó, ligados. E aí eles já dizem, ó, Deus já tá começando a honrar, Deus já tá começando a honrar. Aí começa a ficar com raiva, se estribuxar todo. Aí não fala mais comigo, não fala mais com você, bloqueia de tudo, deixa de seguir. Deus tá dizendo pra mim, pra você. Eles já estão percebendo o meu trabalhar, o meu agir na tua vida. E que você só falta isso aqui assim, ó, menor que minha unha. Pra poder chegar na terra prometida, mas que tu já tá colhendo os frutos, já tá comendo, assim, papo sano. Deus tá dizendo, pare de olhar o cenário caótico, porque eu já estou lhe fazendo colher frutos. E daqui pouquinho, antes de fidar o ano, bem antes disso, Deus tá dizendo, tem gente que até o meio do ano. Já vai pisar até os pés e colocar as duas formas das mãos, assim, ó, na terra prometida. Aí é que eles vão lhe bloquear mais ainda mesmo. É. Vão aguentar não, viu? Vão aguentar não. E quando você tá achando que Deus não tá trabalhando teus inimigos e teus amigos disfarçados, e outras pessoas mais, já tão vendo que Deus tá falando dos mínimos detalhes. Deus tá dizendo, acorde mulher, acorde homem. Porque eu estou trabalhando até que não é pra observar, tô observando que tu já tá prosperando. E que eu tô operando um milagre. Viu? Receba em nome de Jesus, digite aqui nos comentários. Vou parar de murmurar e vou começar a agradecer, porque Deus já tá trabalhando a meu favor. Essas guerras, essas lutas que você tá enfrentando, é o reino espiritual que já tá movendo. Deus já tá movendo um ribulito tão grande que ele vai lhe dar vitória. Receba aí, também posso, quem quiser, quem não quiser, passa a bola. Deus te abençoe.